Abertura 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 Tan Andadante Protest Abertura Brava Bravo, bravo! 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 Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 Obrigado. 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Brantz. Obrigado. E aí, o que você vai ver? É o que você vai ver? É o que você vai ver. É isso aí. Fui, cara, você vai ver. Fui! Fui, olha aqui! Fui! Fui, cara! Fui, cara! Fui! O que é isso? Ok, ok, ok. Não deixe. Não deixe. Ai, tudo isso ali. Ai, tudo. Ai! Amém. Vai vir depois, vai vir depois. Eu estou aqui! Como é? Seguindo. A, eu estou aqui. Eu e estou aqui. O que é isso? Eu vou fazer isso aqui. E não estava. Eu estava aqui. Agora está agora. Eu sempre estou aqui. Eu sempre estou aqui. O que é isso? . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL